Oh, bebê! Oh, doutoro! TBS é o Ed... BCP! Quando pega o sinal, eu falo... Tem cancaína, 3G! GPRS, eu não consigo falar nada! Eu pico no modo avião, de vez em quando eu acordo! De vez em quando eu acordo! Depois cê fala pra eu partir, cê quer que eu fale o quê? Cê quer que eu fale o quê? Cê quer que eu fale o quê? Acordou, chegou, pegou um sinal! Já tinha errado! Quando que vai pegar? Ei! Emílio, pode vir pra parar, por favor! Outro fala, cê tem que partir! Trabalha com dois chips! Dois chips! Não, o outro tem que eu... Tá na hora de cê partir! Pega o outro! Cê fica calado, né? Entendeu? Cê tem que partir! Outro fala, cê tem que partir! Pô, sou eu que tô em modo avião! Consegue! É! Como se fosse o Emílio, é! O outro fala assim, cê tem que tá na hora de cê partir! Cê fica quieto! Como se fosse o Emílio, é! Tá em modo avião! Evandrochu! Evandropa! Evandrochu! Pa! Pa! Chu! Pa! 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 Obrigado.